Solta a mulher! Solta ela! Os momentos de tensão foram registrados em Valença, interior do estado do Rio. O homem tem uma arma apontada para a cabeça de uma idosa. Quem passa pela rua registra toda a ação por vários ângulos. Pô, pega fogo nele, irmão! A PM tenta negociar com o criminoso. Em seguida, a idosa se desequilibra e cai. E um dos policiais aproveita para atirar. A idosa é Tereza de Jesus Sacramento, de 83 anos, que fazia compras quando foi surpreendida por uma perseguição policial. O bandido morreu na ação. Momentos antes da cena ser registrada, o homem das imagens assaltou essa joalheria. Ele rendeu o vendedor, pegou o equivalente a 40 mil reais em joias e tentou fugir correndo por essa rua. O vendedor assaltado foi Nelson. Ele conta que antes de Dona Tereza, era ele na mira da arma. Estava vindo o carro da polícia. Eu acenei para eles, expliquei o que tinha acontecido e eles bateram atrás dele. O policial, com concretização, já tinha anunciado para ele diversas vezes a ação que ele devia fazer. Depois a arma se entregar. Pega fogo! Pega fogo! Depois dos momentos de tensão, os policiais se reuniram para levar um buquê de flores para Dona Tereza, que os recebeu em casa. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, pela internet, parabenizou os PMs por terem salvado a idosa. E aí